Vem! Vem! Vem todo mundo! Vem todo mundo! A gente quer pegar sobre aí! Juliana! Vem! 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 Vem, vem! 99 não rola, 99 não rola Eu quero é 100% 99 não rola, 99 não rola Eu quero o quê? Eu quero azaração, isso é muito bom Fala hoje em dia quem não gosta, quem não quer Sou o cara do bem, de bom coração Mas meio impulsivo quando o assunto é mulher Eu quero só ficar, não quero namorar Eu quero um vucu, vucu, vim também me jarabou O clima tá legal, isso é natural É pura adrenalina, eu vou noção da sua boca Eu tô na área, sou o atacante Eu vou fazer acontecer Quando eu cantar no microfone É tudo no meu nome, tudo no meu nome Eu tô na área, sou o atacante Eu vou fazer acontecer Quando eu cantar no microfone É tudo no meu nome, tudo no meu nome 99 não rola, 99 não rola Eu quero é 100% 99 não rola, 99 não rola Eu quero é 100% Eu quero azaração, isso é muito bom Me fala hoje em dia quem não gosta, quem não quer Sou o cara do bem, de bom coração Mas meio impulsivo quando o assunto é mulher Eu quero só ficar, não quero namorar Eu quero vucu, vucu, vim também me jarabou O clima tá legal, isso é natural É pura adrenalina, eu vou noção da sua boca Eu tô na área, sou o atacante Eu vou fazer acontecer Quando eu cantar no microfone É tudo no meu nome, tudo no meu nome Eu tô na área, sou o atacante Eu vou fazer acontecer Quando eu cantar, me dá uma cara É tudo no meu nome, bati não vou no meu nome 99 não rola, 99 não rola Eu quero é 100% 99 não rola, 99 não rola, eu quero 100% 99 não rola, 99 não rola, eu quero 100% 99 não rola, eu quero 100% Vem, 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 vem todo mundo 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 Vem todo mundo